3, 4, 8, 6, 6, 5, 8, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Esperando o sol ter chegado A felicidade se contasse em outro amor Um, dois, três Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cantando alegria de esta canção Um, dois, três Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cantando alegria de esta canção Um, dois, três 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 Um, dois, três